A CIDADE NO BRASIL 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 Cheguei no ano 2009 E... Que realmente na cidade não tinha Música ao vivo em nenhum barzinho Então eu tomei essa iniciativa De fazer música ao vivo Sexto sábado Aí depois comecei a fazer os domingos Que é o microfone aberto Onde dá oportunidade Para as pessoas virem Mostrar seus talentos e tal E também deu prioridade Os músicos da cidade Seja nos livros Seja no carro Seja no sofá Então pare de me perguntar Eu conheço o Manuel há muitos anos Desde que eu mudei pra Itaucara Eu sou amiga dos pais Dele, tia e etc Então o Manuel Quando começou a Tocar violão Ele vinha pra cá Ficava tocando violão com a gente Brincando e tal Até que ele foi se aperfeiçoando E começou a tocar na noite Por fazer você sorrir Eu só quero estar aqui Só que, só que Então o Manuel foi sempre muito bem aceito Pelos clientes Todo mundo se via Não tocando Gostava muito Aplaudia Pedia a música Ele sempre pronto a atender a todo mundo A seu lado Não importa Não importa O ritmo O povo não dava oportunidade Para o Emmanuel, né? O povo não dava oportunidade A sua mãe A sua mãe A sua mãe A sua mãe E agora A sua mãe A sua mãe A sua mãe AО A sua mãe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.